E hoje vamos fazer um caldinho de feijão branco simples, rápido e fácil. Sejam todos bem-vindos! Para fazer essa receita, eu deixei o feijão de molho de um dia para o outro. Coloquei duas rodelas de limão. Dicas a respeito do cozimento estarão abaixo na descrição do vídeo, bem como todos os ingredientes e quantidades. No dia seguinte, eu coloquei o feijão na panela de pressão, deixei ferver e retirei toda a espuma que se formou na superfície. Para cozinhar, coloquei a quantidade de água necessária, 3 folhas de louro. Para fazer o caldinho de feijão, eu bati o feijão em liquidificador, com a água do próprio cozimento e reservei. Se o seu liquidificador for pequeno, faça isso fracionando a quantidade. E conta aqui para mim, você gosta de caldinho de feijão? Já experimentou o caldinho de feijão branco? Em uma panela, eu fretei o bacon, a linguiça calabresa não precisa ter uma grande quantidade. E para fazer o caldinho, eu utilizei outra panela, porque eu queria uma sopa com menos quantidade de gordura. Se você desejar, pode usar o fundinho de panela, onde você fritou a linguiça e o bacon. Fica a seu critério. Eu despejei azeite, cebola e alho picadinhos, meia cenoura pré-cozida em cubinhos, refoguei, juntei a linguiça frita e peneirei o feijão batido. Se você quiser, após bater o feijão, você já pode peneirar. Tá chegando no canal agora? Se você está chegando agora, assista esse vídeo até o final. Se gostar da receita, deixe o seu like, curte, comente, compartilhe, por favor. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as receitas que eu postar aqui. Eu tenho receita toda semana. Depois é só misturar, deixar apurar os sabores, acrescentar o tempero de sua preferência. Eu estou usando um tempero de salsão, que eu vou deixar o link da receita aqui abaixo na descrição do vídeo e aqui acima em cards. Aproveite para fazer um tour nas playlists do canal e se você gostar, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Será um prazer ter você por aqui. Por último, acrescente o bacon frito. Misture bem, deixe os sabores apurarem e prontinho, é só servir. Eu finalizei com cebolinha e molho pronto de pimenta. Eu teria acrescentado coentro, que eu adoro, mas eu não tinha nesse dia. Se você gostou, curte, comente, compartilhe, por favor. E seja sempre bem-vindos ao Receitas da Léo. Obrigada e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.